Galera, vocês estão preparados? Estamos, capitão! Eu tô pronto! Sim, senhora, hipositone! Ixi, eu tô com medo. Tá todo mundo armado aqui, tá todo mundo com três armas aí, né? Maria Silva, vamos embora, passa as minhas pra cá. Não, eu não, você já tem a... Passa tudo, passa tudo. Vai, Maria, passa tudo. Passa tudo. Não, não. Gente, vocês sabem o que vai acontecer aqui, né? Não. Não. Aqui, hoje a gente tá com três armas, aí a gente vai apertar aqui o botão de play. A gente vai cair lá embaixo e quem morrer por último ganha. Quem morrer por último morre melhor. Isso. Ah, então beleza. Mas é que daí quem morrer por último vai ganhar o quê? É. Vai ganhar o jogo e vai ser o pro player que... Ah, eu acho que a Maria tinha que pagar um lanche pra gente. Não, pera, deixa eu falar. Quem ganhar, a Maria vai ter que fazer um pix de cinquentão. Opa! Vai, vai, vai. Abra as porteiras, abre as porteiras, abre as porteiras. Não, todo mundo dá um real pra quem ganhar. Eu não. 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 Ô, louco. Gente, eu tô com pobre, gente. Não, mas então bora começar aí, galera. Já se inscreve no nosso canal, se inscreve no canal de todo mundo, deixa um like. Se inscreve, ativa o sininho, né, Maria? Isso. Ativar o sininho é importante, né? Deixa o sininho, ativa o like, hein. Vai, bora. Bora, vou apertar o play aqui. Fechou. Ai, meu Deus. Eita. Calma, calma aí. Agora eu tenho que pegar aqui, ó. O quê? Calma aí, calma aí. Como que ela apertou? Aí. Todo mundo tá com a Elytra, né? Sim. Agora é isso aí, tchau. Eu vou pegar aqui. Uhul! 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 Deu certo. Deu certo. Nossa, vou focar no Razor. Vem cá, Razor, vem cá. Ai, sai de mim. Ai! Sai de mim. Pensou que morri na queda, já morri na queda da Elytra. Eu caí na med de bem, caí na med de bem. Galera, pera aí rapidinho. A arma de vocês também sumiu? Sumiu. Eles nem perceberam, eu fiquei até quieta. Rapaz! Rapaz! Agora é com o que tem no mapa. É com o que tem no mapa. Hum... Tá, logo, logo vai começar a aparecer as armas do seu inventário. Relaxa, galera. Relaxa, relaxa. Será? Então tá bom. Sim, confia, confia. Pera, pera. O que é que vai acontecer? Uhum. 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 Aí, ó. Já tá aparecendo a minha aqui. Eita, boa, boa. Já tá aparecendo a minha aqui. Aí, ó. Viu? Logo, logo vai começar a aparecer. Aí, ó. Muito bom aqui. Ah, aqui. Entendeu? É o quê? Oi? Ih, tá. Ó. Que isso? Sou caçante, hein. Tô caçante. Tô caçante. É o Notch, é o Notch, é o Notch. É o Notch que tá fazendo isso. É o Notch? Uhum. Uhum. É a vaca sagrada. É a vaca sagrada. A vaca... Ah, então você é, Chico? Ah, Chico. Eu sabia que tinha que ser o Notch. Ah, Chico. Tá gravando, Chico. Sabia, Chico. Que isso, Chico. Eu já sabia que era você o tempo todo, viu? Tava saudade de quando a arma tinha a mira, mas tudo bem. Não é quem precisa de mira, né? Imagina, imagina, né? Você aparece uma. Nossa. Ah, do nada, assim. Surgiu uma mira, né? É. Olha só, gente. Apareceu. Como é que bota a mira aqui? Só por curiosidade. Imagina se você colocasse uma do lado da outra. Nossa. Será que é assim? Será que funciona? Vamos testar aqui. Vamos testar agora, então. Não é possível. Tem craft table aqui? Não tem craft table aqui. Lascou. Gente, o que vocês estão fazendo? Quebra madeira, né? Não dá pra quebrar madeira. Não, não pode craftar, hein? Vocês sabem, né? Não tá bom pra quebrar, galera. Não tá dando pra quebrar madeira, não. Ah, tá na moda de vento, em verdade. Mas tenta no seu inventário normal também. Tem uma craft table aqui. Nossa, você é um gênio, amigo. Tô roubando aí, ó. Você é um gênio. Tô roubando. Tô roubando, Mariano. Tô roubando aqui, ó. Olha só, galera. Eu tô vendo, hein. Ah, tá aparecendo as coisas no inventário. Agora tá aparecendo. Como assim? Inventário? Inventário, nada. Inventário, Mariano. O que tu tá falando? Sai, sai, sai. Sai, sai. Sai, sai. Desvei, desvei. Sai daqui, Pique. Que isso. Tô brigando, tô brigando já. Eles estão tirando x1, eles estão tirando x1. Amigo, eu tô sem bala. Eu também, eu também. Desculpe, coloca a mira. Ah, coloquei. Hum, tô vendo alguém ali, ó. Aonde que cês tão? Eu não sei nem onde cês tão. Consegui. Ó, quem que me matou? Eu vou... Cês já morreram? Quem tá vivo ainda? Eu tô viva, eu tô viva. Tô atirando em mim, socorro. Ela tava de camper, ela tava de camper. Nossa, no céu, no céu. Pega o Chico no céu. Nossa, o Chico no céu. O Chico no céu. O Chico no céu. Aonde que cês tão? Passei a Maria, galera. Mano, a minha arma não carrega, ela carrega e não carrega. Quem tá vivo ainda? Quem tá vivo ainda? Ah, tá carregando. Eu tô viva ainda. Ah, não pode carregar correndo. Ela não carrega escorrendo. Ah, eu não sei nem onde cês tão. Vem um arrozor ali, ó. No céu, vai, derruba no céu. Quem tá voando aí? Cada um tem quantas vidas, galera? É até quando a barreira começou a fechar. Ah. Aí quem não conseguir mais entrar, perdeu. É, arrozor, mão pra cima, mão pra cima. Vem, vem, vem. Ó, Chico. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Vem, vem, vem. Paz, pique seu paz. Nossa, já era, já era. Que susto. Que susto. Da onde eu venho não tem paz. Sai! Sai! Que susto. Que susto. Que susto. Que susto. Não, minha arma não tá carregando. Alguém me salva do chico. Não pode correr, não pode correr pra carregar, não pode correr. Não pode correr? Razor, razor. Não. Como que carrega? Como que carrega? Como que carrega? A minha não tá carregada. Nossa, isso pico me matou. Eu me matou, mano. Fique seu maior safado pra pôr o restinho. Como é que carrega? É no R. R, 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 não corre. Agora que eu aprendi, eu não tava nem com a arma carregada. Ela nunca jogou junto com a arma. Onde que carrega? Que que é isso? Ué, mas é que... Ah, quem tá me tirando aqui em mim? Saca! Ah, não acredito, Razor. Não sei de novo. Não queria, Maria. Ah, não. Ah, não. Eu tava ali sem bala na arma. Não, mas agora vocês vão ver. Ele chama hack, Razor. O Razor tá de hack, mano. Não tenho certeza. Tô nada, tô nada. Sai, Maria. Sai, Maria. A Maria. Nossa, minha arma é... Não pode correr, não pode correr. Eu tô parado. A barreira começou a fechar. Ah, então carrega de novo, que bugou. Ai, a barreira começou a fechar. Ah, o que que eu achei ali, ó. Ah, no meio do mato camuflado, Fico. Sai, sai, sai daqui. Ai, gente, eu perdi. Ai, 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 ai. Cerrou tudo, Chico. Cerrou... O que? O Razor foi do lado. Mataram. Ai, quem tá me tirando? Ai, quem tá me tirando? Já tomaram, né? Toma. Quem tá aqui? Quem tá aqui? Quem tá aqui? Não, não. Gente, a minha arma não carreta. Ai, gente. A minha arma não carreta. A barreira já começou a fechar. Já tá fechado. O spawn já tá fechado. A gente tá com uma dano caindo no negócio. Que saia, Leo Kassama. 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 Sai, Pixel. Sai, Pixel. Sai, Pixel. Sai, Pixel. Sai, Pixel. Toma, 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 toma. Meu Deus, ela tem vida infinita. Tenta trocar de arma comigo e você vai, Razor. Sai, Pixel. Sai, Pixel. Carregou. Carregou? Carregou. Olha, tá no shift. Apertei R e foi. Pera, é pra apertar ou é pra segurar o R? Só apertar. Então tá bom. Valeu, Chiquinho. Agora voltou a guerra. Agora voltou a guerra, rapaziada. Não, 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 não. Não, não, não. Como é que isso foi? Ela errou dois ali, ó. Tá o Vaca. Tá o Vaca e o Razor. Vaca e o Razor. Vaca e o Razor. Razor, é Vaca. Corre. Vai, Vaca. Isso. Fica aí. Vai, Chico. Chico, tô no seu time. Vai, Chico. Tô na sua visão. Vai, Chico. Vai, Chico. Vai, Chico. Tadinho do Razor, todo mundo contra o Razor. Por que você tá contra mim? Vai, vai, Chico. Porque você me matou 300 vezes. Nossa, hein. O Razor você também matou, viu? Tô de mal. Chico, tá aí dentro, Chico. Eu vi, eu avistei, avistei. Avistei, avistei. Avistei. Ó, ó, tá dando calma aí. Não pode estudar, hein. Não pode mesmo. Pega, 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 pega ele. Pega ele. Não! Não! Ah, achei roubado, achei roubado. Eu gostaria de deixar uma mensagem motivada, senão para todo mundo o vídeo, que mesmo quando ninguém acredita em você, você tem que acreditar em você, porque... Eu tenho um presente pra você aqui, vem cá, vem cá, vem cá. Ué, como é que o Maca tá aqui ainda? Presente pra você, Chico. Cadê que dá um presentinho aí? Um presente? Cadê? Cadê o presente? Um presente pra você aí. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Não, não. Não, não atira, não. Não atira, não. Não atira, não, não. Sai daqui. Nossa, vai acabar com o mapa, né? Vai, presente pra você. Vai, foda. Eu vou pegar daqui. Eita. Tchau, tchau.